O macho tem uma cavidade ressonante na garganta que produz um ruído estranho e ameaçador. O guaxinim também se alimenta à noite, principalmente de rãs e caranguejos. Mas durante a estação seca, busca peixes presos nas lagoas isoladas ao diminuir o nível da água. É um parente próximo do coati, muito habilidoso, ao menos quando caça peixe, que não é a sua presa habitual. Música 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 Os peixes presos nas lagoas também atraem outros predadores. A jararaca mexicana é uma cobra aquática que vive nos pântanos de água doce. Realiza grande parte da sua caça pelo olfato, utilizando sua língua para captar o aroma de uma presa potencial. Música 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 Depois de se alimentar, realinha suas mandíbulas. Música 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 O amanhecer é anunciado pelo bugio macho. Música É a chamada mais forte da floresta, utilizada pelo macho dominante para estabelecer e manter seu território. Pode ser ouvido a 3 quilômetros de distância, até mesmo na densa selva tropical. Música O macoatifema e o seu filhote se acariciam e brincam antes de começar o dia. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.